Acessem a Rádio Universo Reggae, a rádio mais pedra da WB. Acessem rádiouniversoreggae.blogspot.com.br Tô virado já por três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ponte pois me lida, da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei, pontei a roupa e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papeteiro Se quer curtir baladas, já tem seu passeio Vou ficar em casa, mato o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nessa vida Agora somos dois, três, quatro, enquanto você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Reggae, reggae Vai Paulinho Tô virado já por três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ponte pois me lida, da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei, pontei a roupa e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papeteiro Se quer curtir baladas, já tem seu passeio Vou ficar em casa, mato o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nessa vida Agora somos dois, três, quatro, enquanto você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Tô virado já por três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ponte pois me lida, da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a roupa e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papeteiro Se quer curtir baladas, já tem seu passeio Vou ficar em casa, mato o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nessa vida Agora somos dois, três, quatro, enquanto você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Tô virado já por três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ponte pois me lida, da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a roupa e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papeteiro Se quer curtir baladas, já tem seu passeio Vou ficar em casa, mato o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nessa vida Agora somos dois, três, quatro, enquanto você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Apoio, ST, oficina e ponte radical A loja que veste o regueiro Alô, Buda, CB Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Me sinto saudade e não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Quando nas cidades, nas casas fortunas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Me sinto saudade e não te esqueci Se você disse que já me esqueceu É mentira você não me esqueceu Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Me sinto saudade e não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Me sinto saudade e não te esqueci Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Eu sou louco por você Nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Adoro você Adoro você Os seus beijos me enlouquecem Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva a suvem de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo E sonhar Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Adoro você Adoro você Adoro você Os seus beijos me enlouquecem E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva a suvem de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 sonhar, sonhar Fazer desse amor meu mundo E sonhar Música 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 Meu amor eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Então volta Sem você tá ruim Então volta O Deus por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor Meu amor eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Se você tá ruim Então volta Então volta O Deus por favor Tô falando Tô falando sério Então volta O Deus por favor Então volta Então volta Tô falando Tô falando Tá bom Tô falando E aí Tô falando Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você seguir Diz aonde que encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Fique essa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Fique essa noite e nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você seguir Diz aonde que encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Fique essa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Fique essa noite e nunca mais me esqueça Música Música Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto fiz Toda a solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O tanto que chorei O que a tristeza e a dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Sofrendo calado nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, procurava Todos perguntava onde anda, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto fiz Trouxe a paz que eu tanto fiz Toda a solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei Do tanto que chorei O que a tristeza e a dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Sofrendo calado nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, procurava Todos perguntava Onde anda, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Reggae não, Rasta Alô, meu amigo Zento Brega Lá dos postos do Lungas E toda a galera de Mamaluco E Lagoa Grande Que curte Roberto Rasta Reggae Lá dos postos do Lungas Meu filho foi preso Meu filho foi preso Inocentemente Não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Vem de tudo que tinha Não tenho nada mais Só me resta agora Uma solução Vou apela pro juiz Pra te libertar Oh juiz, senhor juiz Liberte meu filho Que ele vai nos dar Oh juiz, senhor juiz Eu preciso dele Pra me ajudar O meu filho foi preso Inocentemente Acusado de crime Que não cometeu Quanto que eu lhe avisei Não saia meu filho Com gente errada Você vai se ferrar Eu dei muito conselho Pra você meu filho Você virou as costas Não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou Ficando louco Vem de tudo que tinha Não tenho nada mais Só me resta agora Uma solução Vou apela pro juiz Pra te libertar Oh juiz, senhor juiz Liberte meu filho Que ele vai nos dar Oh juiz, senhor juiz Eu preciso dele Pra me ajudar Oh juiz, senhor juiz Liberte meu filho Que ele vai nos dar Oh juiz, senhor juiz Eu preciso dele Pra me ajudar Oh juiz, senhor juiz